Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai fazer aqui um super unboxing de um produto que eu comprei no mercado livre um microfone condensador estilo aquele MB700 e hoje eu vou mostrar para vocês aqui o que acompanha tanto nesse produto vou te mostrar aqui o passo a passo, do que vem, quais são as peças, se acompanha a cabo, enfim e lembrando que se você não for inscrito em nosso canal, já aproveita para se inscrever e também para estar ativando as notificações, tá bom? certo pessoal, agora a gente vai abrir aqui a nossa caixa bem embaladinho, a caixa aqui bem reforçada, a caixa do produto e aí de cara a gente já tem acesso aqui aos itens que são inclusos aí no produto a gente vai começar mostrando aqui esse puff né que vem para proteger o microfone é bem grosso né, por sinal muito legal vem o cabo também o cabo aí para você estar ligando o aparelho ainda não sei quantos metros aí que é o cabo mas ele tem essa conexão XLR e aqui tem o plug P2 né, para você conectar no seu computador e tem a conexão aí da energia né que é a entrada USB bem legal né, dividido tem uns pessoal que é automático né você já conecta o cabo USB USB e aí já está funcionando né, é só configurar e usar esse daqui eu achei melhor pelo fato de ter essas duas separações né a alimentação e a captação do alvo tem também aqui essa pecinha né que é para prender é que você conecta, tem até um adaptador aqui ó aqui você conecta no tripé tripé de mesa ou no tripé girafa né aquele maior e aí aqui você encaixa o microfone muito bom também né é... olha que bacana pessoal vem também esse mini tripé né, isso bem legal também ó aí você pode encaixar também no mini tripé essa peça aí pessoal, show de bola né muito bom e agora a gente vai é... a gente tem aqui é... o manual de instrução também né, que vem indicando é... como é que é utilizado o aparelho só que está em inglês né mas aqui dá para a gente ter uma noção de como utilizar o produto bacana demais e agora o nosso microfone né aí o produto mais esperado do unboxing né o microfone ele vem dentro dessa embalagem aqui de bolha né pra proteger pra evitar aí de algum impacto né já fica bem protegido e aí pessoal aqui o nosso microfone né bacana parece até o microfone daqueles apresentador famosos né bacana aqui a gente pensa parece ouro né pessoal mas não é apenas pintado e aqui a gente já observa aqui né entrada aí da conexão XLR temos aqui dois botões botão de volume aqui embaixo e aqui em cima a gente tem um botão de eco né pra dar aquele efeito é... de eco né efeito salão e outros efeitos mais bem bacana viu o que mais agora eu vou tá encaixando aqui o aparelho no cabo né bem prático vocês podem ver travou aqui já encaixou a peça de metal também isso ajuda bastante aí na durabilidade do aparelho aqui o nosso puff aí galera aí você mantém seu microfone protegido com mais durabilidade aqui o nosso tripé já montado é... vou tá conectando aqui o nosso microfone deixa eu só tirar aqui essa base aqui do cabo aí pessoal bacana hein montadinho aí com o nosso tripé aqui você pode regular você pode virar assim nessa posição você pode utilizar também nesse estilo aqui ó que é o estilo condensador né aquele estilo virado estilo de estúdio vou tirar aqui pra vocês verem melhor você pode girar pra cá e pro outro lado e você sabe né pessoal que esse estilo de microfone condensador ele capta muito bem aí né a gravação tá certo e é necessário você utilizar aí se possível é... um espaço bem fechado e que venha ter algumas peças aí né de espuma pra dar aquela acústica legal aí no seu ambiente porque se o ambiente for bastante aberto forrado com cerâmica vai dar aquele efeito salão né aquele efeito eco entendeu vai ficar meio ruim a questão da gravação e também se tiver muito barulho no ambiente vai atrapalhar um pouco né porque ele capta então o tutorial de hoje foi esse né esse unboxing bacana aqui super rápido espero que você tenha gostado e pessoal pra finalizar eu queria te falar eu paguei apenas 89,90 no mercado livre né uma promoção lá que tava bem legal e aí eu aderi esse produto nos próximos vídeos vou tá testando e vou mostrar pra vocês se realmente vale a pena tá bom se realmente compensa e vou deixar o link depois aí pra você tá acessando né e adquirindo esse produto aí que tem um baixo custo benefício e com certeza é um grande investimento pra quem é youtuber né ou pra quem grava vídeos aí pra outras redes sociais valeu galera e até o próximo vídeo e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri